Não chegou a hora, a hora é dele. Não é minha, não é sua, não é de ninguém. A hora é dele. E ele sabe de todas as coisas. Confie nele, descanse nele. O coração cantar. Canta pra mim, abelha. Hoje me deu uma vontade louca alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Luar no céu azul